Galera, hoje é domingão Já estou iniciando o vídeo Aqui no sítio, rapaz A gente veio fazer uma visita aqui ao avô de Céssia Aqui no Cascavel, em Capoeira Está até verdinho Aí Já estão ali conversando Aí o avô dela está dormindo Porque ele está meio doente Meio doente não, está doente, né? E estou por aqui Estou procurando Seriguela, se tem Mas tem, ué Eita, rapaz A gente vai no pé de imbu também, ali Vê se acha um zimbu Aqui tem umas galinhas, ué Aí vocês Já vão deixando o joinha aí no vídeo Ué, pedindo joinha Eita, é bom demais, ué Acompanha aí, vocês vão acompanhar Nesse vídeo, nosso dia aqui no sítio Olha, galera, aqui tem Criator de porco Aquele criatório bem tradicional mesmo Aqui tem uns porquinhos Aqui tem outro porco Pequeno, ué E aqui, como é a região bem seca Está bem verdinho, por causa da chuva Olha, quer se tirar uma foto deles aí Pai e filha É E agora estamos aqui Prontos Olha que você já está ali, ó Pronto para ir Tirar um buro Derrubando Derrubando, ó Porque ela é cheia de espinho, ué Ixi, Mário Agora tu vai cuidar daí, viu Vamos aí Vamos embora Procurar um buzeiro Acho que ele já vai lanchando, ó Antes de chegar no buzeiro Isso aqui é para todo mundo Nem vem Agora por aqui, minha gente Está quente, viu Por aqui é quente Vamos embora Atrás do Um buzeiro Pronto Se tu não sabe Acho que esse está mais aberto, esse aí Agora, minha gente Eu baixinho Estou aqui, ó Perdido no meio dos capim Pois é Ainda bem que eu vim de sapato Agora eu não estou de calça A aventura de hoje Era de lá E não tem nem como passar por aí Era de lá Não disse que aqui era o da Finterna? É Vamos voltar, volta, volta, volta Ixi, Mário Vamos passar tudo De novo Não, o maté se nós entrassemos aqui agora De matar dentro Ele é que você está aqui de guia O guia está mais desorientado Do que nós Estamos sendo guiados Ele é que você Era assim Se nós estamos arrumados Que esse guia O caminho estava certo Depois ele fez nós voltar E agora estamos indo de novo Pelo mesmo caminho, ó Já tem pé duro demais E rajar a perna E aí Ó, ele ia rajar as pernas Não, quando disse Ele já estava em cima E aí Eita resenha Aí disse Quando chegar aqui Desce, é? É Aqui é diferente Da serrinha Não Ela é que você não está dizendo Que aqui é diferente Da serrinha Em que sentido? Ah sim Porque lá na serrinha Tem muito pé de jaca De manga Caju E aqui não Aqui é em bu mesmo Aqui é Mais seco Olha minha gente Chegamos aqui No buzeiro Agora tem, viu? Está carregado E o Alexandre já Já chega provando, ó São grandes Esse aqui sempre foi grande Esse aqui é menorzinho Tem um que dá uns 3kg Olha esse aqui, ó Pra fazer um buzada Está no ponto Já agora está, viu? Já é certo Bora começar aqui A capa Olha galera Estamos aqui Debaixo do pé de um bu Olha o que tem por aqui Esse aqui é o Perigo, viu? Uma lagarta de fogo Dessa Essa lagarta aqui Pegar na sua pele É certa a febre Ela não tem mais ali É bastante cuidado Tem mais ali também, ué Aí tem um enxuo ali Que eu não vou mexer com ele Que eu não mexo com um enxuo As meninas já estão pegando Eles já pegaram Uma bolsa Menos de meia ainda Menos de meia a bolsa, né? Olha, esse é um bu Dá foda Quantos quilos é esse um bu É esse? Dá uns 3kg, não dá? A menina dá 2,5 Eita, quer você dar um beijo Ali no um bu Agora é bonzinho Fica mais docinho Ih, Jesus E minha gente, ó Acabamos chegando lá Do um buzeiro, ué O tanto que deu, minha gente Essa sacola A gente dividiu Para não rasgar a sacola Nessa e nessa Tudo enxado, ué Nessa daqui foi o maduro Ah, o maduro tinha menos Tinha um pouquinho maduro Mais inchado, ué Nessas 3 sacolas Aí dá a embusada boa, hein? Nós estamos aqui Molhado de suor Se coçando dos capim Tinha formiga preta, ué Foi uma aventura Mas deu certo Não foi, Alexandre? Pô, tô cantando o carro na sombra Ai, tô cansado Olha, galera E que essa tá no paraíso Paraíso das Cereguelas Olha, minha gente Tá indo em boa Que tá maravilhoso Agora outra sacola de Cereguelô Pegando umas inchadas também, né? Aí que essa tá Nascendo igual aquele pessoal Da cidade Que vai pro sítio Não, vou tirar Que deu o vídeo que o Orestes postou Olha, sai da cidade Aí vem no sítio Tá, vou levar só um pouquinho Aqui de Cereguela E sai arrastando Uma boa Eita Que essa tá fazendo Que uns pés desses de Cereguela Foi teu pai que plantou Não foi e trouxe da rua, não foi? Foi o outro Esse aqui eu acho Deve ter sido Algumas mudinhas Do outro lá, né? É Aí foi esse daqui Que o pai trouxe um tronco já Já, velho Eu acho que só que nem ia pegar E olha como é que tá E a Cereguela boa do lado Tem um aqui Que era essa Achou Cadê lá? Ninguém consegue Olha ela ali, ó Aquela ali Ninguém consegue pegar, não E as galinhas Tão Tão de hoje Olha ele Achou outra Chama E tá Pegando No quarto dos irmãos Trabalhando Pegou duas, velho Show Olha aí Olha, tá mola aqui, ué Tá com bicho, ué Não, mas não é pra apertar não É só pra Fazer ela, né? Ah, o vídeo, né? Olha a bunda dela agora Ao outro lado Rapinha Eita, resenha Agora chegou a hora do almoço Espero que você já fez o pratinho dela Chegou a hora boa É, tá faltando seus olhos de ovos Enio tá por aqui Enio já fez o prato dele Olha, nós estamos aqui na propriedade do cliente Vagani Claudio Vai ter a letra daqui a pouco Aí tô esperando que eu Pegar um letinho Daí Pardaparde Tem um vídeo aqui no canal Claudio ordenhando Aqui a soca Vem Tem mais de 10 mil visualizações Ficou bem pertinho aqui da casa do meu avô Bizerra tá aqui interagindo com o bezerro É um cachorro grande, né? Bizerra Olha, você vai fazer aquele meme que colocou pra mim Na roca da dona lambida Na Queria ser? Vem que a senhora não botou uma figurinha no grupo Olha a dona lambida Olha, nós doidinhos Já já não arrumamos embora Claudio tá aqui, ó Já vai ordenhar a vaca dele Eita, Claudio Olha, chama tua mãe, quer essa pra ver? Olha, colocou ali E o leite, olha Já tá saindo Já o leite É a modernização do campo Galera, já estamos em casa Graças a Deus Fazendo a festa Fazendo a festa A viagem deu tudo certo Graças a Deus A gente viu a Vodcast, né? Ele tá se recuperando, né? Vocês viram aí a imagem do vídeo Filmei um pouquinho, né? Não quis filmar mais Enquanto que ele tá se recuperando Deus abençoe aí Na hora do almoço O Alexandre filmou Ele ainda ia chegar pra almoçar Mas aí acabou que ele não aguentou Vim comer lá na mesa Aí comeu lá na cama Quando ele tava meio descansando, né? Aí por isso que não deu pra mostrar também Agradecer a família, né? Fátima, Flavinha e todo o pessoal Maria É Maria Eduarda Maria Luíza Todo mundo aí que nos atendeu Dona Estela também A gente foi pra casa dela Edlene, a gente foi lá Claudio Que deu o leite pra gente E teve o pai de Cid Também que deu o umbu pra gente Pai de Cid e de Cid, né? Obrigado pelos umbu E é isso Espero que Cada um tenha gostado do vídeo Deus abençoe aí A semana de vocês A vida de vocês Um abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Um abraço, minha gente Deus abençoe aí A semana de cada um de vocês Fiquem todos com Deus E a gente se encontra No próximo vídeo Valeu, minha gente Tchau e obrigado